Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo The Ringworld, pessoal. Vamos lá então. Algumas mudanças, algumas coisas aconteceram que eu queria mostrar pra vocês, que são bem interessantes. Primeira coisa, uma dica que vocês deram, que existe um botão oculto aqui, que você pode, ó... Muita gente às vezes acha que é mod, alguma coisa, fala qual que é o mod que faz isso e tal. Eu mesmo não sabia que dá pra fazer isso e... Ovo de galinha fertilizado, pra poder ser... Ok. Eu mesmo não sabia que dá pra fazer isso, aparentemente então é um botão semi-oculto, que tá ali no canto, e aí você pode, né, dividir o seu armazém em diversas coisas. Falando em armazém, deixa eu ver se eu tô fazendo aqui as dogas, que eu queria fazer o crack aqui mesmo, fazer sempre, certo, floco. Vamos começar a fazer aqui vários flocos enflocados, porque sim, pra vender e dar dinheiro. Enfim, pessoal. Vamos lá então. Coisas interessantes para nós. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar destruir, primeira não, né, uma das coisas que eu vou tentar fazer é destruir essa região, deixar em céu aberto e a gente vai utilizar ela para bombardeios e lançamento de drones. A gente também tá, ó, tentando tirar essas áreas aqui todas, tá vendo, que estão... Tem uma água aí que vai proibir que a gente faça, por exemplo, bunkers, né, se eu quiser fazer os bunkers ali de defesa ou esticar eles, eu não posso por causa dessa porcaria toda. Então vamos tentar tirar tudo. Vai gastar basicamente todo meu metal, infelizmente, mas não tem muito jeito, certo. Outra coisa, dica de vocês também, né, então eu coloquei aqui meu plaste aço e meu urânio meio protegido nessa região, mas muitos materiais que não precisam ser protegidos, que não deterioram quando estão do lado de fora, eu tô deixando então eles ali perto ali das oficinas, certo, porque, bom, primeiro que é mais fácil pra gente pegar e entregar ali dentro e segundo que, bom, né, porque não, a gente tá deixando ali e, né, desempaca um pouco do espaço que tava ali, ó, super cheio, super lotado dentro das nossas outras coisas, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer também, políticas, alimentação, então restrição alimentar, a gente ainda tá usando as simples, certo, mas eu vou começar então a fazer mais refeições boas, porque a colônia está grande, doença animal, gripe, duas gripes? Eita, peraí, vamos aproveitar e vamos matar aqui alguns bichos, deixa eu ver, vamos por gênero, e vamos lá, galos, wargu, ó, warguinho, manda, ó, warguinho pequeno, que da hora, tá, galos, galos jovens, adiôs, deixa o galo jovem aí, esse mais adulto aí, e aí os outros galinhos aqui, pintinhos, masculinos e tal, creio, vira, vai pra panela, basicamente é isso, os outros bichinhos aqui, bumalup, deixa crescendo, vacas e bezerros, eu tenho muito pé atrás se vale a pena fazer esse negócio, mas enfim, vamos deixar aí, eu deveria treinar os animais também pra recuperarem as pessoas que estão morrendo, né, agora que eles já sabem fazer todo o trabalho, inclusive deixa eles soltos aí pra carregarem coisas, beleza? Ok, tá, por que que eu tô indo pra essa cozinha aqui, né, pra refeição melhorada? Primeiro, a refeição normal e a refeição boa, elas custam a mesma coisa pra fazer de comida e elas dão a mesma quantidade de alimentação, então você não perde ingredientes, o que você perde pra fazer é tempo, porque a boa demora um pouco mais pra fazer um 50% mais lento, mas se você tiver um bom cozinheiro, principalmente se eu conseguir botar um bom implante, né, pro cozinheiro cozinhar mais rápido, talvez isso aí não seja, né, um grande problema. Olha que bonito o Warg levando as coisas, deixa eu ver se o Warguinho tá por aí, é você o Warguinho, enfim, né, então a gente pode fazer isso, sendo que a gente não tem, né, mais o bônus de felicidade, né, por causa das expectativas baixas, ninguém esperava muito, porque a gente tá meio estrupiado, agora que a gente tem muita riqueza e tudo mais, o pessoal não espera muitas coisas, e aí a penalidade de comer mal, por exemplo, né, vai ficar cada vez pior e a gente vai precisar de outras formas de subir a alegria. Uma das formas que vocês sugeriram foi então drogas sociais, eu deixei essa política aqui que vocês mandaram aí, um inscrito chegou no Discord e falou, ah, usa esse negócio aqui que dá certo. Então o que acontece? Cerveja, folha de fumo, ambrósia e chá psicoide, não sei a ambrósia, mas com todos eles aqui tem um intervalo de tempo que você pode tomar a dorga que não vai causar vício, e a gente tá colocando de três em três dias, né, pra ter uma certa segurança, pra não gerar vício e apenas se a diversão estiver baixa, então não vai tomar drogas à toa. Do contrário, né, só essas aí, por exemplo, brilho, floco, né, que seria cocaína e crack, tudo mais, essas aí sempre tem chance de você causar um vício. E falando em vício, no vazio, eu tô há muito tempo tentando tirar, né, esse vício aqui, mas ó, o humor fica lá embaixo, né, a abstinência muito alta, muito, muito alta, e aí toda hora vai dar um break, e aí às vezes dá um break de droga, vai lá tomar de novo e lasca de novo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou prender, tô vazio, não vai rolar não, filho, e aí eu vou prender e vou deixar na cadeia até, ó lá, tava construindo e tal, vai ficar na cadeia até ganhar abstinência, certo? Basicamente é isso. Comerciante de produtos variados, podemos ver aí o que tem nos produtos variados, por que não? Uma missão também que veio nesse meio tempo, né, enquanto eu tava fazendo, ah, e outra coisa, né, por que que eu tô fazendo a nossa refeição boa? Porque antigamente a gente fazia a simples, porque não tinha, nem sempre tinha um estoque bom das comidas corretas, então, por exemplo, ah, eu preciso de, pra fazer a refeição boa, sempre preciso ter dois ingredientes, então 20 carne e 20, sei lá, milho, 20 carne e 20 arroz, e aí nem sempre a gente tinha, às vezes a gente só tinha carne, às vezes a gente só tinha milho, e agora que a gente fez uma segunda hidroponia, eu acho que a gente vai ter um acesso melhor aí, mais contínuo de ingredientes, né, apesar que arroz, eu não sei se eu vou querer fazer, talvez eu faça só milho aqui nessas, né, de chão, e aí a gente coloca o lúpulo lá em cima, talvez faça mais sentido, porque arroz dá muito trabalho, é cole e planta a todo momento, sem parar, né, bem, bem zoado aí pra gente fazer. Inclusive, vamos pegar alguns animais aqui, labradores, éguas, labradores, husks, pode ser o husky, e vamos deixar sem restrição nenhuma, pra eles poderem entregar na cozinha, paciência se eles comerem um pouco, mas pelo menos eles não deixam sujeira, né. Ó, Warg, eu não sei se era pra você estar aqui, viu, só pra avisar, deixa eu ver qual a sua restrição, Warg 1, Warg 1, tá, você tá sem restrição, tá, a gente vai deixar então os Wargs aqui com restrição, né, porque eles sujam um pouco por onde passam, você ainda não aprendeu, então deixa quieto, fica na cerca mesmo, mas enfim, né, então a gente vai fazer isso aí, e os husks podem entrar sem deixar sujeira, a grande vantagem dos cachorros é isso, eles são menos selvagens, eles não deixam sujeira por onde passam, certo, mas enfim, né, mais alimentos, melhor refeição, e eu gostaria de ter um implante também que faz, né, a cozinha ficar mais rápido, aí quem sabe, né, fica mais de boa. Inclusive, tá tentando ensinar aqui o bichinho, ensinando, ensinando, ele a resgatar, conseguiu, cara, cachorro é muito fácil de treinar, 91% de chance, muito, muito moleza. Galera, vamos lá, vai, vamos fazer essa missão, qual que era a recompensa mesmo? Bandido, posto avançado, Night of the Glitter World, tá, e o loot dos caras, vamos, campamento de bandidos, cara, eu tenho três nobres, os três nobres têm habilidade de transporte, não tô usando nenhuma, eu tenho ainda uma no cooldown se eu precisar pra emergência, eu acho que eu vou e voltar de teleporte mesmo. Ah, vou lá, mano, vou lá, tô nem aí, chega aí, quem é que vai chamar o primeiro transporte? Vampira, ó, cachorro, você quer ficar aqui de guarda caso pareça uma desgraça? E vamos então usar o transporte da vampira pra ir, beleza? Escolher permissão, solicitar transporte, muito importante, aceita. E bombardeamento sempre muito bom, apesar que não os trabalhadores, podia ser uma boa. Não, bombardeamento sempre top. Achei que eu já tinha colocado. Enfim, você tá fazendo aí os negócios, deixa aí os bagulhacks, prioriza aí a construção, boa. Depois a gente vai usar aqui as bombas e vamos lá, então quero chamar um transporte grátis. O transporte vai ficar aqui. Não sei se esse é o canto certo. Ah, o que é que você acha que tem que pousar. Na dúvida vai no canto errado mesmo, beleza? E agora a gente vai então, definir para carregar. Vai ser... Basicamente quase todo mundo que luta, então, Matheus, Cus... Peraí, 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 cancela, vamos ver o que tem aqui na lojinha. Antes que a gente fique todo, né, tortinha aí dos danos tomados. E quanto tempo ele vai durar? Talvez seja melhor, partindo de 5 dias. Tá, deixa ele aí. Ao amanhecer, a gente vai lá então e faz alguma coisa. O que você tem aí, filho? Você quer comprar meus Dogo? Não. Mas você tem mais labradores, né? Então, interessante. Apesar que já está dando filhas ali, né? As crias. Minhas oveias... Cara, eu vou vender minhas oveias. Eu não sei se eu preciso tanto assim de lã, viu? Sinceramente falando. Eu tenho patos, aparentemente. Nem vi quando eles vieram. Tá, tira os patos, vende aí. Vaca, égua... As vacas, eu quero mesmo as vacas. Porque elas transformam matéria vegetal em animal orgânica. Tá, vai. Deixa aí as vacas. Chocolate. Aí tem uns negócios. Deixa eu ver. Componentes. Tem alguns aí. Pode levar. Neutron. Pode deixar aí. Por que não? Vai precisar eventualmente, né? Combustível. Um dia vai precisar. Pano. Também. Componente avançado. Tem pouco, mas leva. Já estou tendo que pagar os olhos da cara aqui, hein? Caramba. Deixa eu ver aqui mais. Peles, peles, peles. Não. Medicina. Nem a pau. Aí, chegou. Dorgas. Então, 10 e 15, né? Vamos lá. Nossa, tem 290 brilhos. Uau. Parece que o jogo virou. E eu tenho... Nossa, 96 flocos. É, pessoal. Bastante dorgas que a gente tem aí. Que mais eles... Vocês querem comprar minha arte? Meus chapéus. Deixa eu ver. Capuzes. Tem armaduras aí da hora. Capacete psíquico folheado. Isso aqui é pra gente resistir. Tem que fazer, na verdade, vários desses. Eu não lembro como é que crafita. Mas tem que fazer uns desses aí pra gente se proteger dos ataques psíquicos e virar o Alex Jones. Deixa eu ver. Tá. Eles compram aqui a minha arte. Então, eu vou levar tudo. Porque é muito pesado pra carregar pra cima e pra baixo. Vou levar tudo. Depois a gente faz mais. Deixa umas duas aí. Certo? Braseiro de arenito. Whatever. Pera aí. O contrário, né? Tá. Vocês, vocês, vocês. Cravo quer. Ok. 2.6 mil. Passou do limite. Passou do limite. Talvez a gente tenha que vender um pouco menos de dorgas. Tem alguma coisa que eu queira muito. Que eles tenham. Carnes, né? Carnes tem várias. Refeições. Pano já foi. Tem aço. Aço eu tô sempre precisando. Anda ver, vai. Inclusive, realmente. Bom, não tem aço no negócio de trade. Mas tem aço normal. Beleza. Então a gente faz isso aqui tudo. Deixa eu ver. Treinadores psicos. Modeladores. Bionicos. Madeiras. Acho que eles não tem nada biônico, infelizmente. Ok. Cadê minhas dorgas pra finalizar? Certo? Então, se eu vender tudo, 2.3. Diminuir um pouco aqui o valor. Aliás, deixa um pouco desse. Vou diminuir esse aqui que é mais leve de carregar. A quantidade e confirma. Beleza? Valeu aí pelos seus business. Olha lá. Dropar aqui tudo. Todas as tranqueiras. Mão de aço. Mão de pano. Alguns componentes. Um avançado. Que, inclusive, pode virar. Já virou perna biônica? Porra, rapaz. Pera aí. Quem que tá com perna de pau aí ainda? Perna biônica. Braço. Dedão destruído. Ok. Alandona, é você? Perna biônica? Não, já tá. Caramba. Estamos bem biônicos. O mais zoado, então, seria o Fuse. Que tá aqui com perna protética. Tá com 68% apenas de velocidade de movimento. Tá bem zoado. Então, parabéns, Fuse. Você vai receber uma perna... Cadê? Pulmão. Ah, o pulmão também foi destruído. Pulmão direito. Adicionar, então. Implantar. Pulmão direito. Vai ser uma operação que você vai fazer. E você também vai plantar, então, perna biônica... Qual que é? Perna esquerda, né? Então, a perna biônica esquerda. Beleza. Vai ficar bem melhor. Pulmão, vai lá. Vai pra melhor cama que a gente tem aí no momento. Outra coisa que eu tava vendo... Olha só que interessante. Então, numbers... Tem mais uma pessoa aqui que não era pra estar na lista, né? Phil faz e fala... Olha, bombei de sangue. 85%, consciência reduzida. E a perna tá com uma cicatriz aí. Beleza. O que que tá acontecendo, Phil? Aí eu fui ver... Olha só o que tá acontecendo. Cadê saúde? Então, ó. Coração. Obstrução da artéria grave. O que que tá acontecendo? Ela veio com uma obstrução de artéria leve. Certo? E aí... Ela foi piorando essa condição. Piorando, piorando, piorando. Agora ela tá quase morrendo, né? Do coração. Basicamente é isso. E aí o coração já era. Então... Eu tenho um coração biônico, que a gente pode fazer. Mas eu também tenho um coração comum. Não tenho, não? Implantar. Perna, perna, perna. Implantar coração. Ó. Tem um coração que a gente tinha tirado de alguém. Eu vou tentar implantar ele. Se der errado, a gente bota o biônico, basicamente. Certo? Suspende aí um pouco. Mas, né? Vamos terminar ali as cirurgias mais importantes. Priorizar a operação. Vai lá. As operações, né? São duas operações que a gente vai fazer. Se der tudo certo, vai ser rapidinho. Vamos ver o que vai dar aqui. Beleza. Pera aí. Tem mais uma. Prioriza. Operação aqui de novo. Vai lá buscar. Acho que é a perna biônica ali. Isso. Boa. O medicamento tá na mão. E aí, ó. Já colocou então... Foi o pulmão, né? Que já foi inserido ali. E agora a gente vai colocar uma perna biônica ali. Tira aquela protética. E pronto. Então, ó. Você agora está com a perna biônica na esquerda. Tiro leve. Um olho biônico. Anestesiado. Logo, logo ele vai ficar, né? Ele que era lerdo. Vai ficar mais rápido que o normal. A gente pode tirar você daqui rapidão. Cai ali. E aí, vem cá. Então, eu vou botar fio. Já prepara aí pra fazer o implante de coração. Cirurgia delicada. Certo? E aí, deixa outra pessoa... Mas ele só tá anestesiado. Ela não tá morrendo. Deixa eu se recuperar em algum lugar. Valorde, pegou intoxicação alimentar. Cozinheiro incompetente. É, algum cozinheiro fez um negócio que não sabia fazer. Ok? E aí, fio? Vamos lá, hein? Resgatar, resgatar. Priorizar a operação. Vamos lá, então, fazer. Nosso melhor operante. Certo. Botou aí o coração. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente ainda tem um coração na reserva pra tentar fazer. Então, peraí. Saúde. Anestésico. Sedado. Pronto. Não tem mais problema de bombeamento de sangue. Deixa ele se recuperando. Fuse. Aparentemente, tá fazendo o que aqui? Perna. Anestésico. Ah, tá. Ele que tava jogado ali. Beleza. Logo, logo ele levanta aí. A gente pega o rifle dele. Tá tudo certo. Mas, ó. A princípio, pessoal. Só isso. A gente já fez aqui as cirurgias. Cirurgião Alexandra. Graças ao bom humor, você tá experienciando uma inspiração. Próxima vez que realizar uma cirurgia, a chance de sucesso será duplicada. Mas você normalmente não tá fazendo cirurgia. Não sei o que você quer fazer essas inspirações doidas aí. Inclusive, peraí, deixa eu ver o negócio. Dropa no chão? Dropa no chão, né? Tá certo. Então, vai fazendo aí suas dorgas psicoides. Vai fazendo aí nossos arrozes. Inclusive, estão acabando. Deixa eu ver aqui. Vida selvagem. Tem alguma bichinha aqui. Tem alces. Manda ver. Nos alces. Tem warg também. Dois wargs fêmeas. Olha. Interessou, velho. Domesticar. Quem que vai ser? Específico. Quem que é o melhor? Highlandona. Basicamente, você que tem... Vamos ver se não tem. Numbers. Quem que tem a melhor chance de domisticar? É você mesmo? Sim. Então, seria tu. Tá alimentando ali a outra que tá caída. O Phil... Peraí. Não, foi... Quem que tinha caído aqui mesmo? Fuse. O que você puder aí, pega aí esse negócio de volta, filho. Fica desarmado, não. Tá, Elandona. Vamos lá, então, tentar. Impossível. Domesticar. Tá dormindo. Se ele querer acordar, a gente tenta fazer esse negócio. Confusão, Fuse. Fuse teve um colapso. O que é, velho? Tá viajando aqui no... Ó, tontura anestésica. Tá curtindo ela. Certo? Dormiu no frio, com um pouco de dor. Cara, você tá com dor com anestesia. Essa dor aqui, ó. No pé. Esse pé que você levou aí um tiro, ficou... Vai ficar doendo pra sempre. Que pena. Que pena. Mas depois a gente pega aí esse negócio. Deixa proibido, vai. Fica mais fácil da gente ver onde que tava. É, Fuse. Pelo jeito você vai ficar aí. Cadê o Org? Nossa, você tira o olho do bicho, o bicho vai pra Narnia. Tá aqui. Aparentemente já tá... Tá ficando esquisito esse movimento dele. Vou dar pro personagem. Se eu precisar teleportar ele pra longe, a gente teleporta. Tá ficando esquisito. Algo de errado não está certo aqui, hein, pessoal. O Org está caçando ovelha 6 pra comida. Ó, você tenta até fazer isso, mas... Eu acho que a gente vai ter que marretar esse bicho mesmo. Animais... Ovelha 6. Eu realmente não preciso de ovelha, pra falar a verdade. Ego, 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 pintinho, pintinho. Cadê? Ovelha 6. Obviamente tá lá embaixo, né? Então volta pra cerca. Todo mundo pra cerca aí. Ovelha não tem função nenhuma. Verdade, esqueci. Eu posso vender esses bagulhos aí. Cadê você, Alandona? Não é mosca, não. Pera aí. Traz esse Org de volta, vai. Vai lá, bicho. Pronto. Fecha aqui. Me ignorou por completo. Caçando o pato parado. Aí, pronto. Com a coisa a gente teleporta ele e mete bala. Eita, preula. É. É uma forma de tentar dominar ele também. Da hora, vida. Da hora, vida. Foi um sucesso nossa missão, pessoal. De domesticar o Org. Agora a gente pode tentar o outro aqui. Tentar não amassar a cabeça dele, né? Se possível. Tá vendo, Alandona? Ficou enrolando aí. Perdeu. Não tem como. Tem que ser muito veloz. Prioriza aí, domesticando o bicho. Vai ser apenas uma mera tentativa, mas, né? Ok. Depois a gente vê aí se come. E aí você já tá 100%. Tronco. Tronco 17,40. Eu não tô em condição de lutar desse jeito, viu? Aliás, Tô quase tomando aí um negócio de cura pra ver se a gente recupera aí esse tronco. Porque esse tronco aí tá muito, muito zoado. Deixa eu ver. Pegar dois, três pessoas. Pera aí. Três pessoas com armas aí. Se precisar, então, a gente vai simplesmente executar o bicho. Não tem jeito. Você também. Não era pra eu estar fazendo isso. Era pra você estar... Comida free. It's free. Era pra você, na verdade, estar indo em cima do bichão aqui, ó. Mistica ele. Espero que conte aí como se tivesse os itens. E... Pensa de boa. Balorde. Acho que duas pessoas devem ser o suficiente ainda pra montar um org. Eu espero. Cadê os carinhas que eu mandei? Um, dois. Tá lá embaixo. Pega aí. Se é caca, já sabe, né? Bala nele. É quase meia meio. Falhou. Trinta e sete por cento. Ok. Vaza, então. Fazer que roupa essa que você tá usando, fi? Armadura de reconhecimento excelente. Beleza? Bom. Sendo assim, então a gente vai, então, com todo mundo. Menos eu. Que, né? Era meio importante, mas beleza. Definida a entrega. Vamos lá, então. Cussa. Matheus. Balorde pra levar aqui umas snipers. Sniper são legais. Zillion, talvez. Não. Você aqui. Minigun e minigun. Duas armas bem legais de se levar. Vampira é importante. Se a gente encontrar uma torreta. Eu. Não estou em condição. Rai Landon pode ir. Quem mais? Dark Souls. Fica na craft mesmo. Tá tudo certo. Penelope. Não. Por aí ela pode levar aí os snipers. Cachula. Você tá indo? Aqui. Tá. Agora tá indo. Eu acho que só isso. Certo? Deixa os carinhas ali. Animais. Poderia levar, mas acho que não precisa. Basicamente comida também. Acho que não precisa. Basicamente a gente só vai levar então suprimento. Um pouco de kit médico aí. Se precisar, tamo aí. 15. Pode até levar em umas refeições. Se tiver muita necessidade. Você pode comer aí. E é só isso. Beleza? Então comida, medicamento. E um teleporte. Confirma. Vambora. Pode trazer, filho. E aqui esse bando de bicharau aí. A gente tem que, né? Realmente eu vou vender tudo, velho. Tô nem aí pra essas porcaria, viu? Pelo menos ovelhas. Essas coisas sem mais nada a ver. Próxima caravana que eu fizer. Vou levar lá na cidade. Eles vão ajudar a carregar os itens. Depois eu vou vender tudo. Dane-se. E aí? Cadê os carinhas? Espera aí. Eles não carregam, não? Deixa eu ver. Atividade vagando. Atividade transportando. Ah, não. Tá levando pro transporte, sim. Beleza. Ó, tá vendo? Tão levando pro transporte. Tão entrando. Falta mais um pouco de gente. Beleza. Faltou alguém? Não, tô colhendo. Quantas pessoas nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deve ser o suficiente. Então, vamos lá. Grupo de lançamento. Está faltando o Banlord. Opa. Banlord, cadê você? Entrando transporte. Por que essa lerdeza? Intoxicação alimentar grave. Aí sim, hein? Aí sim. Fica aí, então. Definir. Cadê? Oh, mas eu sei que você não gosta de lutar por muito tempo, mas chega aí. Você atira bem. Larga essas porcarias. Vamos embora. Doença. Parasitas musculares. Ah, não. Sete colonas ficaram doenças com parasitas. Se é difícil, tem mais camas médicas e tal. Cuide para que eles recebam o tratamento adequado e passem o máximo tempo possível descansando. É, não é exatamente o maior tempo possível descansando que a gente está fazendo, transportando. Ah, você vai pegar mais refeições simples. Ah, entendi. Aí o Banlord foi de qualquer jeito. Aí eu mandei os carinhas aí. Entendi. Entendi. Entra no transporte. Larga essa porcaria aí. É só isso que eu quero. Beleza? Vamos esperar amanhecer. Vocês aparentemente vão dormir aí. Espero que... Será que dorme mesmo? Eu acho que não. Bom, então vamos lá. Está faltando refeições. Tá, confirma. Fazer essa missão. A gente volta rapidão. Chegou. Tá, como é que funfa? Caravana está aqui. Beleza. Visão. Bandido, posto avançado. Ataque e acampamento. Ah, tá. Beleza. Então a gente transportou ali instantâneo. Aí a gente vai fazer o ataque dentro. Aí, eles têm um pouco aqui. Tem... Escudo portátil. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem uma torreta, mas está do lado de lá. Então está de boas também. E tem alguma coisa ali dentro. Cara, dá para tentar chamar. Eles têm snipers. Pingarda, metreadora leve. Deve ter um monte de gente aí também, né? Tem a chance deles terem snipers. Se eles tiverem snipers, a gente não vai funcionar muito. O plano de tentar atrair eles para perto. Mas vamos ver se vai dar certo. Corre aí. Também tem pulsos de desequilíbrio. Pulso cegante para a gente tentar inventar de fazer zoeira. Aí tem os caras. Deixa eu ver. Tem alguma sniper aqui. Pistolas, sniper. Tá. Qual é o alcance desses caras? Até ali em cima. É bem longo, né? Aqui é sniper. É bem mais longo ainda. Olha. Eu queria um ponto que ele não possa atirar usando nesses rifles e pegue cover. Esse ponto é só lá atrás das árvores. Então, as árvores somos nós. Vamos lá. Bota todo mundo ali em cima. E assim que eles começarem a se aproximar, né? A gente vai fazer alguma coisa. Certo. Fica aqui mais para trás. Não tem muito motivo para você ficar na frente. Todo mundo aqui atrás de cover na medida do possível. Isso. Xinga o amiguinho. Perfeito. Minigun pode ir para lá. Opa. Minigun aqui. Aí. Levou um tiro. Boa. Só vai, filho. Algo aconteceu. Missão disponível. Cápsulas e insetos. Calma aí. Está todo mundo atrás de coisa. Fora da lei, eles estão atacando os colonos. Sim. Estão fazendo ali. Estão fazendo ali. Eles botaram o escudo antes da hora, mas, né? Tem um cara ali que talvez consiga usar o escudo. Deixa eu ver uma coisa. Faz o seguinte. Desequilíbrio. Pulse sossegante. Será que vai funfar? A teoria está tudo cego, né? Vamos ver se vai dar certo. E aí, meu lord? O que você está fazendo aqui? Trocando fogo. Tá. A teoria dá para você ir mais para trás ainda. Certo. Cara de doze. Vai para cima. Boa. Certo. Estão querendo fugir agora. Ah. 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 Sobreveveu? Não. Sobreveveu, não. Beleza. Então, basicamente, a gente pegou tudo. Tem essa tal de Blue. E aí, Blue? Como é que você está, Blue? Você perdeu alguns dedos. Perfil. É, valor corpo a corpo. Ciumento, bissexual, nervoso. Nervoso é mais... Nossa. Duas coisas negativas de humor, não. Nem a pau. Blue, vai ficar aí no chão mesmo. Aliás, Blue, você tem algum item aí bom? Não diria que é bom, mas... Remover roupas antes que morra. E... Desvestir. Pode usar também de tributo, né? A gente pode salvar e depois vender para o carinha do imposto. Por que não? É. Faz algum sentido. Quantos dias de vida você tem? Seis horas. Tá. Tá. Podemos... Espera aí. Podemos, aparentemente, dormir e tal. Vai lá. Zonas. Estruturas. 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 Fazer aquele local para dormir básico. Para prisioneiros depois. Mas, enfim. Estrutura. Hum. Era mais fácil a gente fazer ali dentro. Né? Capturar o negócio do que fazer essa palhaçada. Vamos lá, vai. Deixa eu ver. Tem uma... Putz, tem até uma torreta ainda. Espera aí, fi. Espera aí que ainda tem coisa para fazer aí. A torreta pode oferecer algum perigo. Aí, os ferimentos que a gente tomou foi um dedo arrancado. Delícia. Só isso. Uns hematomas aí. Nada muito grave. Beleza. Ah... Entrar por trás? Vamos entrar por trás. É madeira. Lapso grave. Legião. Qual o problema? Além da, né? Observe vocal davers. Aparentemente, não é muito feliz com isso. Beleza. Aí... Você corta aqui uma madeira. Corta lá o pinheiro. Como nós estamos. Tá. Camas nós temos. A gente pode fechar isso aqui de boas e tal. Dá para... Deixa eu ver. Dá para você dar clean em tudo isso aqui e GG? Reivindicar. Vamos ver. Tudo meu? Sim. Aparentemente dá. Aí... Faz o seguinte. Espera aí. Deixa ele atirando aqui, né? Inofensíveis. Vai atirando ali fora. E... A galera ali de fora vem aqui então para atirar nesse negócio. Apesar de que a gente podia simplesmente desconstruir... A bateria dele... É verdade, né? E a gente desfaz a arminha. Então desliga ali o negócio. A gente vai desligar então a bateria, desconectar. Pronto. Já era. Já desconstruindo. Pronto. Eu acho que não vai ter mais energia. Ah, não dá para desmontar, né? Eu acho. É, vai ter que destruir de qualquer jeito. Chega aí. Pronto. Estourou. Apagamento chegou. Nossa, quanta coisa. Tá. Whatever. Depois a gente tem que ver os parasitas musculares. E... Depois a gente tem que ver esse negócio aqui também. Certo? Várias coisas para fazer. Vários negócios para dormir. Eu gostaria de deixar... Deixa eu ver... Quebra aqui, quebra ali. Se puder alguém priorizar a cortância. Beleza. Acorda eu. Prioriza no trabalho. Beleza. Aqui também... Constrói. Fecha ali. Só para dizer que é na interna. Faltando madeira, né? Da hora, vida. Ordem e zona. Desconstruir. Pode desfazer isso aqui tudo fora. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Certo? Aqui, ó. Médico. Não dá para fazer prisioneiro aí. Termina aí a bodega, véi. Pronto. 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 Certo. Projeto. Precisa de madeira. Sim. Pronto. Coloca aí. Fechou. Beleza. Prisioneiro. Todo mundo. Levanta aí a bunda. Vocês vão devagar. A outra ali. Blue. Morte de três horas. Ainda dá tempo de salvar. Vai. Captura. Certo? Pessoal que quiser dormir e tal. Não precisa construir ponte nenhuma, na verdade. Ponte também não. Ponte também não. Para com essa palhaçada. E é isso. Do pessoal que tem medicina aqui. Vamos ver, então. Saúde, habilidades. Pera aí. Não é acenar, né? Isso não. É skills. Habilidades e habilidades. Ah, tá. Medicina. Quem quer o menos ruim? Nós temos, então, Ralandona. Vai lá, então. Tentar salvar a vida disso. Apesar dos xiliques eternos, né? Que vão dar aqui. Mas tudo bem. E ali está, aparentemente, fazendo nada, né? Tudo bem. Foi. Bom. Emergencial. Já foi feito. Agora, é basicamente questão, né? A gente pode pegar até aqueles múfalos, se quiser. Não sei se adianta muito, mas... Deixa eu ver se tem alguém aqui com um simples da hora. Vem aqui, vai. Se... Caçar de minigun é sacanagem, né? Vai você e você. Vamos lá. Apesar que, né? Para treinar a arma, por que não? Chega aí. Levar uns múfalos aí, porque não tem tanta carne lá no nosso outro mapa. A gente está fazendo comida melhor. Então, um dos problemas é justamente essa necessidade de carnes aí. Beleza? Beleza? Opa. Vai, Fih. Pronto. Já pegou um no final. Boa. Aí, tá. Você pode dar um finish off. Pronto. Vamos ver se dá para levar o múfalo inteiro. Mas, se não der também, tudo bem. Só quero desconstruir aqui e levar o máximo possível de matéria. Não, não, não. Não destrói as paredes, não. Porque tem uma chance desse negócio cair na nossa cabeça. Trabalho. Construir. Todo mundo um pouco mais de prioridade. Aqui não estão fazendo nada. Vamos ver. Telhado desabando. Começou. Começou. Caiu na sua cabeça? Não. Só estava sangrando normal, né? Tá. Inclusive. Alguém vai precisar tratar esse dedo aí arrancado. Vai lá. Vai tirando esse negócio. Muito bom. Desmontando as outras camas também. E... Construindo cama. É, eles são lentes mesmo, né? Mas... É cama do quê? De ardósia. Olha, eu não vou usar ardósia, não. Vai ficar diferente dos meus outros materiais. Então, cancela. Só foca no restante aí. Vamos levar o restante. Fora que pedra é pesado pra caramba. Fechou? Fechou. Vamos lá, então. Pegar, então. Formar nossa caravanilda. E vamos sair vazado. Hum... Eu acho que não dá pra gente transportar, hein, pessoal. Já tentei aqui por aqui. Tentei por ali. Não aparece na lista. Então... Itens também. Deixa eu ver. Ó, não aparece nos itens, né? Aqui acho que são só corpos mortos mesmo. Então, ratio tal. É. Infelizmente não vai ter. Bom, vamos pegar as carnes aí tudo. Eu acho que se eu tivesse feito a caravana pra depois chamar o transporte, teria dado certo. Mas como a gente não fez, tá certo. Vai, vamos lá. Grupo de lançamento. Vamos ficar chorando aqui pra sempre. Levar lá pra cima. O melhor seria mesmo a gente levar pra uma área, por exemplo, perto aqui. Dando a do estoque. E aí só faz a entrega. Certo? Acho que faria até melhor. Deixa eu ver se é possível. Não, não é possível aqui. Então, não é possível em lugar nenhum. O único lugar que seria possível seria lá fora, né? Enquanto ainda não tá completamente cheio. Dá pra fazer aí. Vai, vamos lá. Caravana perdida. Sua caravana foi perdida. Blue. Ok. Certo? Então, basicamente agora a gente vai entregando os materiais. Provavelmente vai dropar os itens aí tudo no chão. Maravilha. Ó a conta tranqueira. Relacionamento. A pessoa sem relacionamento. Colônia os prisioneiros chegando. Half-elf villager. Ah. Social. Irmã. Penélope. Barão. Ah, Penélope ali. Ah, entendi. Que da hora. Então, a sua irmã tá chegando aí. Que pena que ela não vem. Bom, galera. Vou ficando por aqui, então. Espero que tenha gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Feliz. Corota. Tchau. Tchau. Obrigado.